Eu acho que é preciso avançar. Aliás, foi slogan da campanha, mudanças mais e avançar mais. Acho que a presidente Dilma Rousseff, ela sabe muito bem da importância que teve o Nordeste inteiro na sua reeleição. Nós temos consciência de que o desenvolvimento do Nordeste deve muito às ações das políticas do governo de Lula e da presidente Dilma Rousseff, mas é evidente que a população nordestina está precisando e aguardando muito mais ainda do governo da presidente Dilma Rousseff. E eu acho que ela não faltará. Eu confio no seu trabalho, na sua palavra e nas suas ações. Mas o Nordeste precisa, acima de tudo, dar um passo à frente, avançar mais nessas políticas públicas do governo federal. Porque todos estamos passando por dificuldades. E é evidente que quem tem a chave do cofre é o governo federal. E essas públicas precisam avançar para cada vez mais avançar na qualidade de vida do povo nordeste.